Enquanto alguns ficam discutindo de forma imbecil essa insanidade toda Eu gostaria de fazer uma homenagem às crianças do Oriente Médio Que jamais poderão ouvir suas vovós cantando para elas um dia E penso a te, dove andiamo? E penso a te, le sorrido, abbasso gli occhi e penso a te Non so con chi adesso sei, non so che cosa fai, ma so di certo a cosa stai pensando É troppo grande É troppo grande